Simpatia do xixi. Para você trazer a pessoa dominada, amarrada, debaixo do seu pé. Só tendo olhos, desejos e pensamentos somente para você. Pensa muito bem antes de fazer porque não é brincadeira. Essa é para deixar a pessoa com você. Ela só vai querer você. Então, pensa muito bem, tenha cautela. Pensa bem se é isso mesmo que você quer, porque depois de feito não tem volta. Pensou? Se realmente vale a pena? Então já curte esse vídeo. Coloque aqui nos comentários qual o nome dessa pessoa que você quer. Se você não quiser deixar o nome, pode deixar somente a primeira inicial do nome dessa pessoa. Você vai precisar de um pote que tenha tampa, você vai colocar o seu xixi aqui dentro. Não precisa ser o primeiro xixi da manhã, não. Pegue um papel, escreva o nome da pessoa, a data de nascimento, coloca três cruzinhas. Você vai cortar um pedacinho do seu cabelo, só um pedacinho. Vai dobrar esse papel três vezes virando para você. E você vai colocar aqui dentro do xixi. Feito isso, você vai cortar um pedacinho da sua unha do dedo anelar do dedo, que usa a aliança. Se você mulher tem unha de fibra, pode ser da unha do pé, mas tem que ser do dedo anelar. Cortou. Coloca dentro também. Aqui você está deixando o seu DNA. E isso é muito poderoso em qualquer tipo de magia. Isso é muito forte. Isso é para deixar a pessoa dominada, amarrada, presa a você. Você vai tampar esse pote e você vai deixar na sua gaveta de roupas íntimas por sete dias. Passou sete dias, você vai pegar o pote e vai deixar no pé de uma árvore e vai sair sem olhar para trás. Essa é forte. Por isso que eu falei que você tem que ter certeza para quem você vai fazer.